Olá a todos! Quem nunca se arrependeu de realizar um contrato ou teve receio que a pessoa com quem celebrou o contrato se arrependesse? Difícil encontrarmos pessoas que tenham realizado contratos somente bem-sucedidos. Contudo, sabemos também que ao assinar um contrato deve honrar a obrigação até o fim, pois os contratos ou acordos celebrados são feitos para serem cumpridos. É o denominado pacto sunt servanda, que traduzindo do latim significa que o contrato é lei entre as partes. Ele, por definição legal, seria um instrumento que deveria ser considerado como a vontade dos contratantes, sendo irretratável. Contudo, quando envolve a compra de imóvel, seja ela ainda uma promessa ou um contrato definitivo de compra e venda, na maioria dos negócios existe a cláusula que prevê a irretratabilidade e a irrevogabilidade do contrato, para evitar que uma das partes desista do negócio por um motivo banal. E normalmente, quem compra pode ter a predisposição maior ao arrependimento do que o vendedor, por repensar a aquisição no decorrer da negociação. Assim, se um contrato não tem uma citação própria de arrependimento ou rescisão, ele é considerado automaticamente como sendo irrevogável ou irretratável. Mas o que significa esses termos? Vejam, a irrevogabilidade é a qualidade do contrato não poder ser revogado, ou seja, ele não pode ser anulado em sua vigência, devendo ser cumprido pelos contratantes em todos os seus termos. A irretratabilidade, por sua vez, é a qualidade que não permite a retratação, ou seja, o direito de arrependimento ou mudança no que foi acordado, também devendo ser cumprido em todos os seus termos, assim como na irrevogabilidade. Dessa maneira, quando o contrato cita que é irretratável e irrevogável, se torna obrigatório o seu cumprimento, por não haver a possibilidade de arrependimento ou cancelamento. As partes ficam obrigadas a honrar o acordo. E caso não ocorra, a parte rezada poderá ingressar com processo contra a outra parte que não cumpriu o compromisso. Essa cláusula contra o arrependimento, inclusive, existe não só nos instrumentos públicos de compra e venda, como nos contratos particulares, também conhecidos como contratos de gaveta. A obrigatoriedade, à maneira antiga, significa que a palavra empenhada é irreversível. Mas em um contrato de promessa de compra e venda de um imóvel em que consta a cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade, desde que ele esteja registrado no cartório de registro de imóveis competentes, o direito real à aquisição do bem transmite-se ao compromissário comprador, conforme está previsto no artigo 1417 do Código Civil Brasileiro. Por isso, a importância para o comprador do registro do contrato. Mas mesmo que a irrevogabilidade e irretratabilidade sejam características de contratos que não podem ser revogados ou desfeitos, representando um compromisso definitivo entre as partes, não significa que seja uma afirmação verdadeira de que o adquirente jamais poderá se arrepender da aquisição, mesmo após assinar o contrato, pois existem algumas situações que permitem a rescisão do contrato, levando à sua extinção, mesmo nele constando as cláusulas, como, por exemplo, contratos onde estão incluídas cláusulas abusivas, como juros não permitidos ou enriquecimento ilícito. Também quando ocorre a inadimplência, o que pode levar à rescisão contratual por justa causa, nos casos de força maior, quando a inadimplência é causada por fatores externos independentes da vontade das partes, como as imposições legais, ou quando as partes acordam mutuamente à extinção do contrato, realizando um destrato. No atual cenário jurídico brasileiro, as pessoas não são obrigadas a se manterem contratadas em algo que não mais lhes interessa, especialmente no que se refere ao direito do consumidor. No Código de Defesa do Consumidor, o direito ao arrependimento não só é válido, como também o prejuízo do comprador pode ser reduzido. Mas é importante mencionar que a lei também permite que cada um dos contratantes tenha a possibilidade e liberdade de escolher os termos do contrato. De acordo com suas preferências, dessa maneira, uma vez assumida uma obrigação, não resta alternativa se não cumpri-la, sob pena de responder pelas consequências do descumprimento. O arrependimento posterior à assinatura de um contrato certamente terá consequências, mas o que nele deve estabelecer são quais são as perdas e os diferentes graus de perdas para o arrependimento posterior. Na verdade, a cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade adiciona ao contrato uma proteção contra arrependimento motivado ou não, seja por parte do vendedor ou do comprador, para que tenha um caráter de negócio definitivo, podendo, contudo, ocorrer o aditamento ou acréscimo por liberalidade das partes contratantes. Mas, tratando-se de contrato de adesão àqueles em que uma das partes define unilateralmente as cláusulas e condições, deixando para outra parte apenas a opção de aceitar ou recusar o contrato na sua totalidade, e no que se refere à compra e venda de imóvel, essa cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade é quase sempre ignorada pelos tribunais, caso o comprador opte pela desistência do negócio, mesmo após a assinatura do contrato, pois suas perdas serão mínimas. Conclui-se, entretanto, que a cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade tem a função de prevenir o arrependimento dos contratantes após a assinatura do contrato de compra e venda, principalmente de imóveis. Em alguns casos, existirão penalidades e multas, mas em outros, em especial aqueles que se referem ao direito do consumidor ou contrato de adesão, sempre é possível revisar que apresente cláusulas abusivas. Espero que o tema do vídeo de hoje possa ajudar-os, principalmente se estiver prestes a celebrar e assinar um contrato. Peço que deixe sua curtida, inscreva-se no canal e compartilhe o tema com outras pessoas. Até o próximo vídeo!